Sem Habib Nurmagomedov, com Nate Diaz se despedindo e McGregory em fim de contrato, o UFC precisa urgentemente renovar a safra de ídolos, caso não queira ter uma queda de arrecadação drástica nos próximos anos. Esses, claro, não estão disponíveis por aí aos montes, são como pedras preciosas e precisam ser lapidados lentamente. Porque precisam vencer, convencer e preferivelmente cativar o público com carisma, personalidade, estilo extravagante, por aí vai. Pacotes completos assim são bem raros e, na maioria dos casos, não chegam prontos. No ano passado, a gente testemunhou, por exemplo, o fenômeno Hansat Kimaev, que triturou três adversários em três meses e já ganhou o rótulo de sucessor natural do Habib. Mas o lobo, que conquistou um milhão de seguidores no Instagram nessas três lutas, como sabemos, foi atingido em cheio pelo coronavírus. Cogitou até se aposentar e só volta a lutar quase um ano depois, no dia 30 de outubro de 2021. E não tem muito jeito. O hype acaba esfriando. No último sábado, no entanto, testemunhando mais um desses raros cometas de popularidade. Falo, claro, de Patty, o malvado Pimblitz. E esse é recorde absoluto. O inglês está chegando a quase 600 mil seguidores no Instagram com apenas uma única luta no Ultimate. Pessoal, interrompendo rapidinho aqui o vídeo do Renato, só pra poder dizer pra vocês que eu acho que poucas coisas ilustram tão bem essa Pimblitz mania quanto esse tweet do Francisco Massaranduba, em que ele diz Talvez assim o UFC arrume uma luta rápido pra mim, entendeu? E que eu gentilmente apelidei de Francisco Massaran Pimblitz. Pra vocês verem como são as coisas, o também inglês Leon Edwards, número 3 do ranking, até 77 quilos, e com 14 lutas pela empresa após 7 anos de trabalho, tem só 33 mil fãs na plataforma. O Pimblitz já passou também, por exemplo, o compatriota Michael Page, com 8 anos de belator e 19 em 1 no MMA. Além do visual diferente, o cabelinho de cuia estilo Beatles de Liverpool, o jeitão magnético é inato. O Carrano até tentou levá-lo pro Brave em 2018, mas não conseguiu fechar porque naquela época ele já fazia muito mais grana do que todo mundo ali num evento de menor investimento. E você vê que o bicho é diferentão em todos os campos, meio que vive em outra frequência. Ok, ele estreou no maior evento de MMA do mundo, com um nocaute fulminante no primeiro round contra adversário duro. Mas ele também, por muito pouco, não foi nocauteado segundos antes, e ainda assim conseguiu produzir essa pérola, abre aspas. Sou infeccioso, sou polarizante, algumas pessoas me amam, outras odeiam, mas você vai me assistir lutando. Boto bundas nos assentos, trago olhos pro esporte. Segunda-feira, muitas crianças estarão na academia por minha causa. E isso me enche de orgulho. Eu lendo aqui soa delirante, desconectado da realidade. Alguém imagina dezenas, centenas de crianças na academia muito inspiradas pela estreia suada do pé de Pimbley no UFC? Só que o cara falando parece algo legítimo, autêntico, porque tem paixão na fala. Ainda que não seja verdade, tá claro que ele acredita naquilo. E na luta, essa autoestima, essa confiança suprema em si próprio transpareceu, porque quando foi balançado, ele partiu pra cima com tudo, que nem kamikaze, como quem tivesse a certeza que fosse nocautear. Me fez lembrar uma velha frase do Michael Bisping, repetida essa semana ao site MMA Fighting, abre aspas. Lutadores precisam ter uma crença em si próprio que beira o delírio. Eu, por exemplo, nos piores momentos, proclamava que seria campeão um dia. Se você não tem isso, provavelmente você não vai muito longe como lutador. Claro, desde que a personalidade polarizante do Mohamed Ali tomou o boxe de assalto em 1964, 8 de cada 10 lutadores profissionais repetem pro mundo eu sou o melhor de todos. Só hoje li 3 entrevistas de caras da mesma categoria falando exata a mesma coisa. E, obviamente, só um dele está certo. Nesse caso, o que vai determinar se é um maluco com mania de grandeza ou um rei de fato é o resultado no campo de batalha. Há pouco tempo, o McGregor foi motivo de piada. Era um grande meme quando se auto-intitulou o Mac Místico e disse que seria o primeiro duplo campeão do UFC. Ele só virou o lutador mais bem pago da história do esporte porque conseguiu realizar essa profecia. E só realizou a profecia porque desde sempre acreditava muito nela. Faz sentido como funciona o jogo da atração? Obviamente, não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai ser campeão do UFC. Mas quem é necessariamente tem essa fé enorme em si mesmo, né? Quase delirante. Agora, por outro lado, perdendo, sendo nocauteado, o McGregor soa arrogante, desesperado, notícia velha. O que determina é o resultado. Petty Deberry venceu, então é maneiro, tá na crista da onda. Mas o meu ponto aqui no vídeo é que com esse carisma, se ele vencer mais duas ou três, já vira algo muito grande dentro do UFC. Ele disse hoje ao repórter Ariel Hawane que quer lutar mais uma vez em 2021, provavelmente em dezembro. Pra isso, ele precisa ser liberado por um ortopedista, porque há uma suspeita de lesão no dedão da mão direita. Aqui, então, fica uma sugestão de segundo teste pro Playmobil. Que tal o veteranicissíssimo Clay Guida, que vem de quatro derrotas nas últimas seis lutas, mas ainda é bem competitivo? Pra gente entender se ele é de verdade mesmo ou não tanto. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, pelo que vocês viram de Petty Deberry Pimblett no último sábado. Ele consegue ir longe, ele consegue causar uma explosão, renovar a base de ídolos do UFC, ativar o mercado da Inglaterra, ou provavelmente já vai bater de cara no muro na próxima rodada. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que, pra concorrer a cinco camisas do sexto round nesse mês de setembro, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo, semana que vem vem um daqueles vídeos exclusivos pro Membring, que fala sobre os bastidores, como eu penso aqui no canal, e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E dois recados, esse sábado tem live ao vivo, 4h15 da tarde, a gente vai fazer uma prévia de Anderson Silva vs Chito Ortiz e Vitor Belfort vs Evander Holyfield, eu e o Carrano entramos ao vivo, então anotem aí na agenda de vocês, 4h15 da tarde nesse sábado. E também não percam a minha resenha de ontem, falei sobre Marcos Buchecha, que terá o quarto adversário diferente pra estreia, e dessa vez é um cara embaçadíssimo, pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.